Oi meninas, o vídeo de hoje é um pouco diferente, eu não estou nem maquiada, mas eu quero falar de um assunto um pouco sério, ao que aconteceu comigo e quero compartilhar com vocês. Há quatro meses eu fui diagnosticada com endometriose, que foi aquele sur, eu sabia muito pouco sobre a doença e comecei a pesquisar e me fazer um alerta para vocês. Bem, endometriose, eu fiz um desenho para explicar, espero que dê para ver por aqui. E é o seguinte, é uma parte do aparelho reprodutor feminino, aqui está o útero, as tubas ou trompas e os ovários. O endometrio fica nessa camada dentro do útero, quando ele se desprende e sai é a menstruação. O que acontece, quando esse tecido, que é o que está dentro do útero, ele começa a se procriar ou criar, né? Existem focos em outras partes do aparelho reprodutor feminino, ou até mesmo no intestino ou na cavidade abdominal, é que causa a endometriose. Não se sabe a causa certa da doença, é algo muito novo, mas o que acontece? Sabe-se que ele pode vir pelas tubas e cair na cavidade abdominal, nesse caso é o intestino, e ele quando começa a crescer nessa parte fora do útero, causa inflamação, isso causa muita dor. Então, no período que era pra ele se desprender e vir a menstruação, o que acontece? Ele começa a sangrar por todas as partes, isso causa muita dor. Mas qual é o problema principal da endometriose? É que os sintomas dela coincidem muito com os sintomas da TPM e da própria cólica menstrual. Por que a mulher sente cólica? Tem uma substância chamada prostaglandina, que é uma substância que ela faz com que o útero contraia pra expulsar o endometrio, que é a menstruação que a mulher tem todo mês. Então, os sintomas são muito parecidos. É dor nas pernas, dor na coluna, cansaço, cólica. Só que a cólica da endometriose é muito forte. E como é que dá em modo diagnóstico? Tem gente que passa 2, 8, 10 anos pra descobrir. Eu descobri cedo, né, eu menstruo há mais ou menos 5 anos. Eu descobri por volta de 4 anos que eu tenho, que eu tô com... Eu menstruo desde os 15 anos, eu tenho 26 anos e fazem 4 meses. Querendo ou não, foi um diagnóstico relativamente rápido. A comparar com o comum, geralmente levam de 8 a 10 anos pra descobrir que você tem endometriose. E acontece, o diagnóstico demora muito, né, pra ser... Demora pra ser diagnosticado, na verdade. Por isso, sintomas são muito comuns com o ATPM. Então, quando você vai até um médico, Ah, passa um analgésico, é comum, toda mulher sente. Mas não é. Cólica me enxou muito forte, que impede você de suas atividades. Então, se você passar muito mal, não é normal. Procure um médico. As minhas cólicas me impediam que eu trabalhasse. Eu tinha vômito, desmaio, náusea, calafrido de cabeça, problemas intestinais. Então, chegou um tempo que eu disse, não, isso não é normal. Por mais que todo mundo diga que é normal, não é. Foi quando eu procurei uma ginecologista e ela pediu alguns exames. E eu passei um mês passando exames até descobrir. Então, eu não tenho diagnóstico exato no seu grau, ao certo ponto que tá. Não sei o grau que tá a minha hipometriose. Começou com dois tratamentos iniciais. Que é pra interromper a menstruação, fazendo uso de pílula contínua. E não deu muito certo. Já aconteceu remédio e não tá dando certo. E no meu estado, eu não tenho nenhum especialista. Eu moro em Alagoas. Então, no início do próximo ano, eu vou estar indo pra Pernambuco. Procurar um especialista. Saber o grau, o tratamento. Porque os procedimentos pra dar um diagnóstico mais concreto, são poucos profissionais que atuam nessa área. E a cirurgia, que é o tratamento mais indicado, procedimento cirúrgico, quando o diagnóstico do grau, é feito em poucos hospitais. Porque a aparelhagem é muito cara. E os planos de saúde não cobrem. Até no passado, em 2013, não tava na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. O termo endometriose não existia. A partir de 2 de fevereiro de 2014, né, deste ano, já existe. E alguns planos ainda se recusam a fazer o tratamento, fazer o procedimento cirúrgico. Você pode entrar com a ação judicial, pra que o plano não cubra. Mais de 6 milhões de mulheres aqui no Brasil, tem endometriose. São diagnosticadas. Fora as outras que não sabem, que acham que todos esses sintomas são algo comum. O que acontece? A endometriose pode causar infertilidade, dependendo do grau que ela se encontra. Às vezes a cirurgia não reverte o caso de infertilidade. E você tem que fazer métodos como fertilização in vitro, pra conseguir engravidar. Mas o alerta que eu quero deixar pra você é o seguinte. Se você sente muita cólica, se seu TPM é muito forte, impede você de trabalhar e estudar várias atividades normais. Procure um médico, porque a cólica nem sempre é normal. E endometriose é uma coisa muito séria. Então meninas, o papo de hoje era esse. Tchau, até o próximo vídeo.